Nós vamos continuar agora a correção dos nossos exercícios. Nosso próximo exercício é o número 10. Uma bola é lançada no alto de um edifício e cai em direção ao solo, como mostra a figura. Sua altura h em relação ao solo, t a segundos, após o lançamento, é dado pela expressão h é igual a menos 25t ao quadrado mais 625, após quantos segundos do lançamento da bola atingirá o solo? Bom, h é a altura e t é o tempo que vai gastar para chegar ao solo. Quando ela chegar ao solo, a altura vai ser zero, porque ela já vai estar no solo. Então, quando a altura for zero, qual vai ser o tempo decorrido? Aqui nós temos uma equação do segundo grau que não foi utilizado x, e sim h para altura e t para tempo. Mas o tempo, ele tem um expoente 2, então é uma equação do segundo grau. h, que é a nossa altura, vai ser zero, porque ele vai estar no solo. Eu vou ficar, então, com menos 25t ao quadrado mais 625 igual a zero. É uma equação do segundo grau incompleta. Eu tenho que o coeficiente a é menos 25, o b é zero e o c é 625. Quando você não tem o termo b, você pode resolver a equação do segundo grau por básica, por fatoração, por soma e produto, mas também pode resolver como a equação do primeiro grau. Da seguinte forma, eu vou mudar o 625 positivo do primeiro membro para o segundo membro, ele vai ficar negativo. E eu vou mudar o 25 negativo, que está multiplicando com t ao quadrado, para o segundo membro, e ele vai passar dividindo. Então, eu vou ficar com t ao quadrado igual a menos 625, dividido por menos 25. Quando eu estou dividindo dois números negativos, a resposta é positiva. E 625 dividido por 25 é 25. Bom, como eu tenho t ao quadrado com o expoente 2, o expoente 2 no primeiro membro se transforma em uma raiz quadrada no segundo membro. Ficamos, então, com t igual a raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? Quando você está falando de equação do segundo grau, pode ser tanto 5 positivo como 5 negativo. Então, qual que eu vou escolher? Já que o t tem dois valores, mais 5 e menos 5. Se eu estou falando de tempo, você não vai nunca escolher tempo negativo, porque menos 5 seria voltar menos 5 segundos no tempo. Então, a resposta correta quando se fala de tempo é apenas valores positivos. Logo, se decorreu 5 segundos. Concluímos assim o nosso exercício 10. Nosso próximo exercício é o exercício 39. O exercício diz qual é a equação do segundo grau na incógnita x cujas raízes são 2 e 5 sobre 2. Quando você tem as raízes, no nosso caso, o número 2 e o número 5 sobre 2, você pode utilizar a seguinte regra, que x ao quadrado menos a soma dessas duas raízes, x, mais o produto dessas raízes, vai ser igual a zero. Então, eu vou somar esses dois valores. A soma de 2 mais 5 sobre 2, eu sei que eu estou somando um número fracionário, então eu vou completar abaixo do 2 com 1 e ficarei com dois números fracionários. Qual é o mínimo entre 1 e 2? O mínimo entre 1 e 2 vai ser o próprio 2, porque o 1 nós não calculamos o mínimo. Então, esse vai ser o denominador comum das duas frações. Agora, eu vou preencher o numerador. 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, mais 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes 5 é 5. 5 mais 4 é 9, 9 sobre 2 é a soma dessas duas raízes. Então, eu vou repetir o sinal negativo, no lugar do S eu vou trocar pela soma, 9 sobre 2, e repetir o x. Agora, nós vamos multiplicar os valores, 2 e 5 sobre 2. Eu vou multiplicar o 2 pelo 5, vai ser 10, e 10 dividido por 2 é 5. Logo, o produto vai ser 5, substituo o P por 5, igual a zero. Encontramos a nossa equação, x² menos 9 sobre 2x, mais 5 igual a zero. Nosso próximo exercício, número 2. Sendo x1 e x2, raízes da equação 2x² menos 5x menos 1 igual a zero, calcule o valor de x² mais x² segundo x². Ou seja, a soma dos quadrados das duas raízes. A nossa equação é 2x² menos 5x menos 1 igual a zero. Primeiro, eu vou calcular essas raízes, para depois elevar ao quadrado. O a vale 2, o b vale menos 5 e o c vale menos 1. Bom, vou calcular pela fórmula de Bhaskara, vou utilizar a fórmula, vou substituir os valores b, a e c pelos coeficientes numéricos, vão ficar menos 5² menos 4 vezes 2 vezes menos 1. Menos 5² é 25, menos vezes menos, mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 1, 8. 25 mais 8, 33. Agora, a segunda parte da fórmula. Substituímos o delta pelo valor que encontramos, 33, o b por menos 5 e o a por 2. Ficamos com menos da fórmula, menos 5, porque ele é negativo, mais ou menos raiz quadrada de 33, dividido por 2 vezes a. Menos vezes menos é mais, 5, mais ou menos raiz quadrada de 33, dividido por 4. Como 33 não tem raiz quadrada exata, eu vou manter essa raiz. Eu vou apenas separar. Ficamos, então, com 5 mais raiz quadrada de 33, dividido por 4. Essa é a primeira raiz. E a segunda vai ser 5 menos raiz quadrada de 33 sobre 4. O que ele quer? Após você encontrar essa raiz quadrada, ele quer que você eleve ambas ao quadrado. Então, eu vou escrever a primeira raiz com expoente 2, mais a segunda raiz com expoente 2. E nós vamos resolver. 5², 25, mais 2, vezes 5, 10. 10 vezes raiz quadrada de 33. 10 raiz quadrada de 33. Mais raiz quadrada de 33 ao quadrado. Você cancela o 2 com a raiz quadrada, sobra apenas 33. E faz o mesmo processo com o denominador. 4 ao quadrado, 16. Mais, agora faremos o mesmo processo com a segunda. 5 ao quadrado, 25. Agora o sinal é negativo. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes raiz quadrada de 33. 10 menos raiz quadrada de 33. E aqui eu vou continuar. Raiz quadrada de 33 ao quadrado. Eu vou cancelar expoente com a raiz. Vai sobrar somente 33. E faço com o denominador. 4 ao quadrado, 16. Os dois são duas frações com o mesmo denominador? Então, você pode somá-las tranquilamente. Você só não pode somar e subtrair se os denominadores fossem diferentes. Aí você precisaria calcular o mínimo. Aqui, como é 16, você pode. Então, eu tenho, na primeira fração, o 25 que eu vou somar com 33, vai ser 58 sobre 16. E na segunda, 25 mais 33, também é 58 sobre 16. Agora, eu tenho o termo 10 raiz quadrada de 33, positiva, na primeira fração, e menos 10 raiz quadrada de 33. Não é o mesmo valor, só que um positivo e um negativo? Então, quando você tem isso, a resposta é zero. É o mesmo de você ter 10 menos 10. Zero. Então, eu só cancelei esses dois termos. Ficou 58 sobre 16, mais 58 sobre 16. Eu estou somando essas duas frações. Repete o denominador 16 e soma o numerador. 58 mais 58, 116. 116 não divide por 16 exato, mas simplifica, tanto por 2 como por 4. Eu dividi por 4 para andar mais rápido. 116 dividido por 4 é 29 e 16 dividido por 4 é 4. Logo, a resposta que nós procuramos é a fração 29 sobre 4. Se você simplificar por 2, a única coisa que você vai ter que fazer é simplificar duas vezes, mas vai chegar na mesma resposta. Concluímos o nosso exercício 2. Nosso próximo exercício é o 3. Ele diz, analisando o valor do discriminante delta, diga se as raízes das equações a seguir são reais ou imaginárias, não pertencem ao conjunto dos reais. Lembre-se que você pode modificar os coeficientes de uma equação multiplicando ou dividindo todos os seus termos por o mesmo número real, diferente de zero. Na letra A, nós temos a equação 4x ao quadrado menos 20x mais 24 igual a zero. O A vale 4, o B menos 20 e o C, 24. O delta vai ser o B ao quadrado, então vai ficar menos 20 ao quadrado, pela fórmula menos 4, vezes o A, que é 4, vezes o C, que é 25. 20 ao quadrado é 400, menos vezes menos é mais, então 400 fica positivo. Repete o sinal negativo. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 24, 384. 400 menos 384, 16. Se o delta for positivo, nós temos duas raízes reais e diferentes. Letra B. 5 sobre 4x ao quadrado menos x mais 1 sobre 5 igual a zero. O A vale 5 sobre 4, o B menos 1 e o C, 1 sobre 5. Então, eu vou calcular, menos B ao quadrado, então vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 5 sobre 4, vezes o C, que é 1 sobre 5. Menos 1 ao quadrado é 1. Vou repetir o negativo e vou multiplicar. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1, 20. Agora os denominadores. 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 20, 1. Então, delta vai ficar igual a 1, menos 1. Delta é igual a zero. Quando o delta é zero, nós dizemos que temos uma raiz real. Ou, pode ser também que nós podemos dizer duas raízes reais e iguais. Elas são a mesma. Letra C. 2x menos 3 vezes 3x menos 1 igual a x menos 2 elevado a 2, menos 5x. Primeiro, nós vamos eliminar o parênteses, multiplicando todos os valores do primeiro parênteses com todos do segundo. 2x vezes 3x, 6x ao quadrado. 2x vezes menos 1, menos 2x. Menos 3 vezes 3x, menos 9x. Menos 3 vezes menos 1, mais 1. Igual a... Agora eu vou resolver esse produto notável. x menos 1, x menos 3 ao quadrado. Primeiro, x ao quadrado é x ao quadrado. Volto e multiplico. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 vezes x, menos 6x. Menos 3 ao quadrado, mais 9. Eu vou repetir o 5x negativo. O que eu posso melhorar aqui? O que eu posso organizar? Bom, eu posso repetir o 6x ao quadrado, porque no primeiro membro ainda não tem nenhum. O menos 2x e o menos 9x, somando, vai ser menos 11x. E vou repetir o 3. No segundo membro, não tem outro 2x, então eu vou escrever ele negativo no primeiro. O menos 6x eu posso somar com o menos 5x. Vai ser 11x negativo. Quando eu escrever ele no primeiro membro, ele vai ficar positivo. E eu posso repetir o 9. Aliás, eu posso reescrever o 9 positivo no segundo, negativo no primeiro. Vai ser igual a zero, porque é uma equação de segundo grau. Você sempre tem que mudar todos os termos do segundo para o primeiro. 6x menos x ao quadrado, 5x ao quadrado. 11x menos 11x é zero. Eu posso cancelar. Menos 9 mais 3, menos 6, igual a zero. O A vale 5, o B nós não temos, e o C vale menos 6. Então, eu vou substituir na fórmula e vou ficar com delta igual a B ao quadrado, zero ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 5, vezes o C, que é menos 6. A ao quadrado é zero. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 6, 120. 120 mais zero, 120 positivo. Então, nós temos duas raízes reais. E elas são distintas ou diferentes, ou seja, não é o mesmo número. Bom, nessa aula de hoje, nós vamos corrigir até esse exercício. Na nossa próxima aula, nós continuaremos corrigindo os demais exercícios. Bons estudos para vocês. E não esqueça de realizar a revisão. Tchau. Tchau. Tchau.